A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Gustavo Milani e estou aqui com o Caio Ribeiro para comentar o jogo. Começa hoje o caminho das duas seleções na Copa do Mundo da FIFA 2022. A primeira partida, fase de grupos. Falta, pita, arbitragem, chegou atrasado, exagerou. E mal começou o jogo, já tem amarelo, Caio. A arbitragem já está dando retado, não vai aceitar esse tipo de entrada. Arrepia, atira dali. O Duz recebe. Atenção para fazer. Gol! De quem está ligado, o goleiro soltou no rebote, ele guardou. Depois de uma grande defesa. Tem que pagar geral com a defesa, depois de tomar um gol desses no rebote. Cadê a cobertura? Saída da seleção portuguesa. Um golzinho para trás. Sofreu desarme. É arreveço por ali. Alô, Galvão. Cruza, quer que sobe? Hum, goleirão. Aparece para interceptar o lance. Partei. Eles desperdiçam a posse. Tem arreveço lateral. Bruno Fernandes. Tocou, tocou mal, deu de graça. O Duz recebe. Camaldim. O time toca, toca com precisão, sem pressa. Cabeça no lugar, bola no chão. Boa defesa, vai bem, um goleirão. CR7. Corta a bola em profundidade. Tinha perigo. Corredor aberto na ponta. Desce Portugal. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Thomas Partey. Bateu para o gol. Estava ligado, Rui Patrício. Bernardo Silva. Com ela, Diogo Jota. Vai empatar. Atenção. Gol. Para empatar o jogo. Para voltar para a partida. Para buscar a virada. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E daí foi só questão de dar aquele totózinho por cima. Para encobrir e fazer o gol. Mostrou muito recurso na finalização. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Buduz. Vai descendo. Ganha campo. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Ganham a posse da bola. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Caminho aberto para ele. Domina. A ponta está livre. Tem goleiro. Aqui não. Escanteio para Portugal. Quem sabe a chance de passar à frente. Está aí. Apito final. Acabou o primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Cai. O jogo dele não está fluindo. Não está acontecendo nada certo para ele. Foi um jogo meio apático dele até aqui. Vilano. O time está empatando. E ele não está marcando o presente. Como referência. Recomeçou. Bola rolando para o segundo tempo. Estréia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Nanarina não. De graça, meu filho. Camaldim. Jordão Ayu. Que bola enfiada. Gol. Para retomar a ponta do placar. Eu quero ver gol. Eu quero ver gol. Vamos dar uma olhada nesse replay. Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E aí acabou rolando aquela história. Sabe quando o errado dá certo? Uma finalização toda torta. Toda errada. Mas que entrou. Derrota parcial de Portugal. Recomeça o jogo. Jordan Ayu. Cristiano Ronaldo. Desarme preciso. A bola. Jordan Ayu. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Passou de passagem. Jordan Ayu. Dele, 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 dele. Hat-trick na conta dele. Ele tá impossível. Tá aí o replay. Passou como quis pela marcação. E de frente bateu colocado. Aí não deu pra defender. Belo gol. O placar mostra. 3 a 1. Jordan Ayu. Falta marcada. É pra Portugal. Bernardo Silva recebe. João Cancelo com ela. Bola alçada. No biolo. Quero ver. Não aproveitam a oportunidade. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa pra acontecer. Cristiano Ronaldo. Que passe. Impedimento marcado com todas as dúvidas, Caio. E a defesa respira aliviada. Porque um pouquinho mais e seria a mesma linha. Aposta da bola. Muda de dono. Desarma. Mata o ataque. Rubem Neves. Que bola do Bruno Fernandes. Chegou. Que bolão. Gol. O fim de jogo promete. Não tem nada decidido. Tem que acreditar. Ele meteu o gol e já saiu correndo de volta. Não tem tempo a perder. A marcação gobiou. O time armou um contra-ataque muito rápido. E cara a cara bateu com categoria. Bonito gol. 3 a 2 no placar. A bola volta a rolar. Jordão. Saiu. Falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Eta final de jogo. Vem Portugal para tentar um empate no ataque. Quero ver. É para fazer. Gol. Dramático. No finalzinho do jogo. Saiu o empate. O time não desistiu. E foi buscar o empate. Falta pouco. Mas ainda dá para virar. Olha aí o replay, Vilani. O time acertou um belo cruzamento pelo lado do campo. E depois veio um cabeceio de quem sabia o que estava fazendo. Belo gol. Tudo igual de novo. 3 a 3. Sobe a placa. Mais dois minutos. Cristiano Ronaldo perdeu. Fim de jogo. Tudo igual no placar, Caio. Um empate assim sempre tem gosto muito bom para quem marca no final, Guga. Foram buscar na luta, na superação. Buscas que eu pariu. Que atuação foi essa, Caio. Só faltou fazer chover hoje no ataque, Vilani. Pena que os gols marcados não foram suficientes para tirar o empate do placar. Para dar vitória. e a pé. E aí... Música 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 Obrigado.